Oi boa tarde a todos estamos aqui gravando a análise de Forex nessa semana então na quarta feira dia 20 e quinta-feira dia 21 combinado aqui com os alunos a gente vai focalizar aí na parte da manhã das novas meia-dia a tá operando forte sei que eles querem olhar como funciona como análise e as entradas ali que a gente pode estar capturando tá então a gente selecionou aí aqui praticamente quase acho que 9 ativos vou colocar aqui a lista não para quem quiser já colocar aí a gente vai analisar Libra GBP USD 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 euro barra USD USD JPY também tá tá Gold ouro né chá ou Gold dependendo da corretora que você tiver trabalhando o grande a usa quinhentos o e o usa tech ou dependendo da corretora que você tá é usa sem que é o nasdaq tá então aí são sete ativos aí tá bom acho que não tem necessidade de mais do que isso a gente vai analisar fazer uma análise prévia desses sete ativos e depois a gente vai para o micro amanhã dentro do contexto aí que vem do overnight para tá operando esses ativos então vamos lá só vamos começar pelo Libra a gente sempre inicia pelo gráfico de quatro horas pessoal aqui que tá acompanhando com a gente são os alunos e na parte da tarde que estão aparecendo para ver análise qualquer coisa eles vão perguntar se tem alguma dúvida tá então se vocês ouvirem alguma voz aí alguns alunos não vamos lá pessoal então vamos começar pelo Libra pela Libra e que a gente faz primeira coisa pessoal por que que eu gosto do meta 30 porque a gente não tem que ficar pagando para ficar vendo gráfico antigo né eu meta 30 se eu precisar eu consigo voltar o gráfico bem para trás inclusive refinar e tudo mais para poder pegar a regiões mais antigas ali se for o caso né que não refina a região antiga né a refina sua região mais recente eu vou lá vamos começar a fazer as marcações aqui então o mercado ele tá nesses topinhos aqui ó trabalhando ele já fechou todos esses Guedes aqui então eu vou marcar o que as regiões acima acima do preço que eu tenho em aberto e vou marcar as regiões abaixo do preço que eu tenho aberto pontos de oferta e pontos de demanda então vamos lá vamos fazer as marcações eu vou melhorar essa por aí que essa porta muito chamativo aí e o melhorar aqui ó não pegar as propriedades e a gente não precisa de uma coisa tão forte assim né a gente pode deixar ela mais pálida aí vai ficar bom a gente pode puxar uma aqui aqui para pegar a parte de cima ó eu tenho outro Guedes ali em cima aí é só a gente ajustar o pessoal que não sabe o control C control V e o metatrader é diferente tá o control C control V você segura o control e clica nesse pontinho do meio ele faz uma figura igual para você arrastar tá então por exemplo eu quero fazer uma figura agora aqui de compra né então como que eu faço e seguro contra clica nesse pontinho do meio arrasta ele faz uma outra figura eu posso posicionar aonde eu quiser essa figura tá deixa eu pegar aqui ó e eu posso posicionar onde eu quiser essa figura por exemplo nesse finzinho aqui e aqui a gente pode fazer o seguinte ó clicar tanto nesse daqui ó quanto nesse aqui do lado direito que ele traz o gráfico para cá para a gente arrumar gráfico para frente tá então ele teve um bós aqui ó ele teve um bós ele teve uma região primária e uma região secundária ela já foi fechada vamos mudar essa região aqui aqui ó é uma regiãozinha verdinha ali para gente saber que é um ponto de demanda tá vamos procurar outros pontos de demanda nessa região de fundo aqui ó ela não deixou o gap ela deixou só uma sombra aqui mas não ficou interessante nessa região de fundo eu tenho um gapzinho aberto ali né então eu tenho ó vou colocar aqui por exemplo é uma outra região de demanda e a gente ficar de olho eu tenho regiões aqui nessa perna tem uma região nessa mínima e uma região aqui em saída eu vou dar preferência para a região da mínima porque a região de cima é muito próximo então vou dar preferência para essa região da mínima que a região primária que a gente fala né então a primária ela é melhor do que a secundária como eu não tenho um refinamento porque eu não tô olhando não tem um filme menor é só para trabalhar como alvos é onde eu posso procurar alguma coisa eu sempre prefiro trabalhar com região primária essa região de fundo pessoal eu não tenho nenhuma região em aberto tá o que que a gente vai fazer a gente vai lá coloca uma linha próximo dessa região a gente pode até deixar essa linha mais grossa deixar mais visível ali e a gente sabe ali que é um fundo relevante de mercado onde eu tenho vários fundos mas eu não tenho uma região aberta naquele fundo ali a gente pode observar legal analisando h4 tá somente isso e eu só quiser que tem que a gente ligando aqui bom então vamos lá vamos trazer então contra a enferme menor então qualquer outra me freme menor depois que a gente analisou h4 então já tem as regiões ali possíveis para trabalhar libra né então eu jogo aqui no 15 tá então as regiões tão longe tá eu só vou analisar o 15 pessoal quando chegar próximo da região então eu não tenho que ficar cavocando trade aqui no meio tá só se acontecer o que então se ele romper essa máxima eu tenho um novo boss aí eu vou ter uma nova região de demanda que a gente marca amanhã para tentar fazer o movimento então eu vou procurar venda aqui eu vou procurar compra aqui dependendo do que ocorrer no overnight até amanhã de manhã a gente reanalisa esse final de movimento tem várias máximas aqui ó ele fez uma captura de liquidez eu tenho que esperar para ver se ele vai romper ou se ele vai falhar vai vir testar regiões mais abaixo aqui tá então análise prévia é bem simples a gente vai analisar o h4 e vai esperar o mercado chegar dentro dessas regiões tá por isso que a gente tem que ter vários ativos né quando a gente trabalha no forex né vamos tirar o zoom agora do euro ó mesma coisa o euro tá ele tem uma região aqui ó vamos lá começar a marcar as regiões eu tenho uma região aqui ó já foi fechada né então essa região aí não vale tá eu tenho uma região em aberto aqui ó que ela ainda não foi fechada deixa eu puxar o gráfico um pouquinho para frente a gente já estica lá na frente ó e aqui eu tenho essa região aqui que ela ainda não foi fechada deixou abrir a configuração mudada de cor aqui e tem também uma região mais acima né o euro e a libra eles andam muito próximos um do outro né às vezes um às vezes por exemplo tem uma compra no euro você não consegue pegar a compra no euro você pode tentar pegar na libra né e vice-versa nada eu compra na libra não consigo pegar porque o gráfico não ficou bonito joga no no joga no euro ou joga do eu só joga na libra assim você consegue trabalhar ó ali que desde esses topinhos aqui ó igual da do libra né não foi capturado ainda inclusive aqui ele nem fez o rompimento desse topo anterior aqui ó tá com dificuldade de fazer movimento então por exemplo no euro essa região não é vale eu não posso validar uma região de h4 aqui apesar do movimento forte porque ele não rompeu aqui região acima se ele romper ele vai ter um bós mas um choque majoritário né porque aquele fez um choque de queda e aquele pode fazer um choque de alta junto com esse choque de alta ele faz um bós aqui ó então posso ter uma retomada do movimento de alta tá então a gente dá uma olhadinha aí ó tá vamos ver as regiões aqui de compras possíveis de compra a gente vai lá como marcar as possíveis de compra eu tinha um gap aqui que ele já foi fechado esse gap ele não é mais válido tá para eu tá trabalhando eu tenho outro gap que quem está em aberto ó e tem um outro gap que quem está em aberto vamos entender ele lá na frente e a mudar a cor dele tem uma região de fundo aqui ó região com um gap importante aberto tá e se por acaso nenhuma dessas análises que a gente tiver fazendo gerar um ponto de interesse amanhã a gente pode analisar outros ativos também mas a princípio normalmente um desses ativos aí da entrada tá a gente tem uma essa aqui no euro a gente tem uma regiãozinho de fundo aqui a trabalhada da quatro né não tem necessidade de analisar mais antigas regiões mais antigas pessoal porque no momento ele não vai andar tudo isso nem para cima nem para baixo né então a gente já tem ali uma piada precisa esperar para ver se ele vai romper porque se ele faz um borras de queda aqui após uma falha de topo ele pode não testar regiões aqui embaixo ele ainda não fechou né capturar esse tipo de liquidez aqui tem uma regiãozinho pessoal mas ela não tá tão bonita porque a região dessa quebra essa região de fundo né e repara que essa região de fundo eu tenho vários fundinhos iguais no seu mercado acelerar nessa direção tem que tomar muito cuidado com operações ali naquele naquela região por causa desses fundos aqui para ser capturado tá vamos aguardar o overnight para ver como que vem amanhã esse ativo e botar aí no quatro horas tá deixa eu tirar o zoom aqui um pouquinho a gente observar bom o ien ele vem de uma tendência de queda deixa eu tirar o zoom aqui para a gente olhar eu vou procurar regiões aqui ele pode continuar esse movimento tá ou não né então vamos continuar a ver como que vai fazer ó essa região aqui eu tenho um gap aqui ó E aí e eu tenho um gueto aqui embaixo para ser capturado deixa eu puxar pela direita aqui para a gente poder puxar tá eu ainda tenho uma região aqui ele veio testar pessoal essa região aqui ó e agora e esse movimento aqui ó ele veio fechar esse gap que ele tava em aberto um gap secundário desse movimento ó reagiu forte quando ele voltou ele fez aqui ó um fake boss aqui embaixo né ele não chegou fechar abaixo desse fundo anterior e voltou lá em cima para fechar um gap que ficou em aberto então vamos aguardar tem um sweep bem interessante aqui né vamos aguardar para ver se a gente consegue pegar uma entrada aí até no time frame menor que a gente conseguiria até puxar uma análise aqui ó né aqui até de queda eu compra a gente até visto a gente até visto isso na sala ó ó e no movimento de queda pessoal ó ó que interessante o choque era aqui ó então ele fez o choque aonde aqui ó você ele fez o choque aqui nesse movimento tem uma região que eu posso tá procurando compra ó dessa última perna de alta ó e virar de trás não tem não tem não tem região eu tenho região lá no fundo ó lá no fundo tem uma região eu tenho uma região secundária aqui ó bom então no movimento aqui ele veio trabalhar em cima de uma região secundária e depois não deu nada muito bonito aí você provavelmente foi notícia algum movimento de notícia a gente vai ter que aguardar aí o movimento amanhã vamos dar uma olhadinha na outra ponta na outra ponta a ponta de oferta então vamos marcar as regiões de oferta que a gente tem aberto tá olha ele não rompeu esse fundo ó não rompeu esse fundo deixa eu ver aqui eu acho que ele rompeu pessoal com um tiquezinho deixa eu ver aqui ó tá aqui na mínima né ó rompeu com tiquezinho então ele não rompeu não se ele rompeu eu tenho duas regiões válidas eu tenho essa que ele já tocou se não tocou foi por muito pouco e eu tenho essa região eu vou mudar de cor aqui tá eu tenho uma outra possibilidade deixa eu ver se ele já pegou essa daqui ó eu tenho um outro gap aqui ó vendo aqui ele faz um gap uma pausa um gap que torna esse gap fraco a gente pode manter o de cima e mantém o de cima e esse de baixo a gente tira ele e olha até deixar aí mas toma cuidado com o senhor tá eu tenho outro gap aqui ó lá no início do movimento de boas né você vê que eu tenho muita região aí de oferta e pode estar e eu sei porque que ele saiu né deixa eu ver se ele fechou aqui ó que provavelmente ele fechou faltou muito pouquinho né deixa eu ajustar aqui pessoal e botar embaixo de novo que ele tirou a região de baixo e isso aqui a gente dá uma estadinha isso mostra que é um ponto muito forte no mercado né ele fez mais várias ineficiências de preço aqui né ó várias ineficiências de preço vão ficar de olho nesse movimento é um ponto de resistência forte aí do mercado tá e tem um gapzinho lá na máxima lá e a chance de puxar aqui na região daqui ó e aqui ó vamos observar essas regiões aí de compra e de venda tá ele ainda não tocou tem um regiões de compra né se eu tirar o zoom aqui ó eu tenho regiões de compra em aberto ainda tá então ele ainda pode voltar aqui embaixo então ainda posso continuar o movimento até ele vir aqui embaixo né até ele vir nesse ponto aí o tempo de demanda né lembrando é uma coisa que a gente tem que entender que é o seguinte e a gente tem que observar todos os pares o sd e barra alguma coisa tá então se os pares o sd todos eles estão caindo então o ideal é que eu procure ainda uma venda tá porque essa correlação de mercado agora todos os pares que tem o sd do lado e se do lado esquerdo tá caindo do lado direito os pares estão subindo então também posso procurar uma compra nos pares que eu tiver aqui do lado de cá eu posso pegar libra né todos esses pares e tá procurando uma compra é correlação de fora que sair né pessoal que a moeda dólar valoriza e desvaloriza no mundo inteiro meio que por igual a assim na mesma no mesmo direcional tirando alguns casos específicos então vale ficar de olho aí para gente tentar pegar movimento acho que essas essas regiões por enquanto são regiões boas tá a gente pode inclusive marcar até mais uma região aqui ó tá tá lembrando que tem uma dúvida com o senhor pode claro boa tarde no caso dessas três marcações que estão em sequência tá a gente consideraria a a mais importante a última delas a superior a secundária e terciária a primária aparentemente sempre tem mais força a menos que ele me pode ter um contexto aqui e faça com que a terciária ou a secundária ganhe mais força e a maravilha aparentemente sempre a primária tem mais força a fazer qualquer movimento bom e temos uma piada h4 aqui também né então mostrando que tá com bastante distância aqui pode encaixar então pode dar uma venda inclusive até hoje à noite né pode ter uma continuidade do movimento né e vamos para o mundo o zoom vamos botar quatro ouro é muito bom para tá operando ó essa barra aqui pessoal isso aqui foi máxima histórica por isso que deu essa rejeição aqui do outro tá eu vou observar vamos tentar analisar aqui ó né então vamos analisar primeiro para gente entender que ele tá no ponto ele fez um choque ele fez um choque fez um bós esse bós ele não deixou uma região perfeita aqui tá mas poderia estar tentando trabalhar na venda e agora segurando o movimento querendo voltar é ó como ele confirmou aqui então eu tenho já uma retomada do movimento de alta isso aqui indica que foi só um abc de correção legal então quais são os pontos que eu vou procurar o uso né do chá vou trazer para cá para ficar melhor e não precisa nem trazer tanto a gente pode um pouquinho para lá e esse ponto aqui é um possível ponto de compra até que ele rompe essa máxima é o único ponto que eu vou ter aí de compra tá e pegar o verdinho tá eu tenho a resistência lá do topo que seria toda essa máxima aqui tá que seria aqui onde entrou né esse pavio aqui ó e esse pavio todo por que né se eu for reparar eu posso marcar esse pavio ou eu posso marcar até o que eu gosto mais nesse caso é aqui ó é esse que em dozinho preto aqui o que o que do preto porque é onde realmente o guerra aconteceu apesar de ter um pavio bonito se eu quiser jogar no 15 no 5 eu vou até entender ali que eu vou achar para vir eu vou achar é que é para cima para tá fazendo esse movimento né então aqui deixa eu botar de vermelhinho então aqui é uma região eu sei que tem uma resistência muito importante ali porque depois da rejeição foi onde iniciou as as pernas ali dos férias né onde começou o férias e vamos botar opa vou botar ali e sozinho também a gente tem essas duas regiões por enquanto a tá trabalhando regiões de mínima eu tenho mais aqui ó aqui ó aqui ele já fechou tinha um gatinho ali já fechou aqui esse gatinho ele já fechou esse gatinho tá em aberto tá ó todo um suíte de liquidez aqui né todo um movimento ali que pode ser uma captura de liquidez e vamos deixar essa regiãozinha marcada e vamos marcar que também essa outra regiãozinho de baixo e para amanhã por enquanto se não tiver nenhuma notícia forte na madrugada isso aí já é uma nossa análise para a gente ficar de olho nesses pontos aí no chá sei lá professor mas eu não posso minimizar para fazer um trade o ideal é sempre você calçar calçar o trade no H4 a pode ser então que não tenha nada assim para isso a gente vai olhar outros ativos e normalmente dá mais operações né eu vou olhar aqui olhar por exemplo molhar o brinde deixa eu mudar aqui tem frente dele e aí ó ó o molho brinde tirar o som botar no H4 e vamos entender o brinde brinde ele vem de uma tendência de baixo ó ele vem de uma tendência de baixa inclusive que pessoal ó ele deu um suíte né uma compra de suíte ó vou mostrar para vocês e olha esse fundo que ele deixou aqui atrás eu tinha um e deixa eu ajustar aqui a região certinho o pai tinha um gueto aqui ó aqui bonito ó ele foi lá fechar o gueto e agora retomando o movimento de de alto né então fica a gente pode trabalhar aqui então aqui já tem um movimento que eu tenho um choque não se eu tenho choque eu posso ir procurando compra conforme ele for invalidando os movimentos de venda né os movimentos regiões de oferta nesse último rompimento ele deixou duas regiões uma região aqui aqui e uma região aqui vamos marcar ó ó eu tenho uma região aqui e o choque gráfico para a esquerda e aí eu tenho uma região de venda aqui tá cuidado com venda aí porque ele vem refutando uma região importante né ele bateu na região de demanda e o mercado respondeu com bastante força então aqui seria um alvo né ser um alvo dessa compra aqui embaixo aqui seria um segundo alvo a mas se ele é um alvo tem primeiro segundo terceiro quarto alvo assim por diante eu como que eu posso trabalhar então aqui eu não posso comprar mas se ele me tira esse alvo ele não abre espaço para um alvo mais acima aí eu posso se ele fizesse movimento fazendo um boss eu posso marcar a nova região esperar para tatuando aqui na conta na nova região tá esse aqui seria o movimento ideal ainda a gente tá esperando alguma coisa no Brent tá olhando que por enquanto é ele fez um choque de alto já vem fazendo movimento de alta aqui né já tem rompimento já tem rompimento de alta eu só não vi eu só não vi barras de correção perfeitas aqui para fazer rompimento tá mas a gente pode tá olhando aí mapeando essas duas regiões tá a região de compra aqui por enquanto pessoal poderia mapear o fundo por enquanto eu não tenho outros rompimentos válidos aqui ainda né só tenho esse rompimento do fundo aqui ó essa rejeição de fundo eu posso fechar uma piada eu posso deixar uma piada depois se o mercado voltar aí para tentar fazer uma compra nesse movimento tá isso aqui então a gente tem agora o Brent mapeado e aí pessoal caso de madrugada você queira fazer uma venda aqui por acaso para pegar um movimento aí você refina no 15 minutos e uns cinco minutos para tentar pegar uma venda mas a gente tá dando só uma olhada aí para amanhã tá nós vamos ajustar aqui o gráfico aqui ó e esse aqui é gasolina pessoal tem pessoal aqui da sala que gosta de operar gasolina até a por exemplo gosta de operar é um ativo bem volátil né mas tomar cuidado com isso tá deixa eu tirar um pouquinho de som e a gasolina ela tá bem próximo de mim mas ali né e deixa eu ver aqui ó e aí e aqui atrás e ó tinha uma região de mínima aqui embaixo importante e a no meta trainer eu também consigo jogar essa região para frente só em propriedades a parâmetros então aqui você tem a data inicial né e para a gente só ver a de baixo no caso é a data inicial e a de cima é a data final 30 do 12 aí eu posso pegar aqui jogar para 2023 tá perdão ok ele vai jogar já a região para frente vamos ver se já pegou essa região aqui ó ó ó chegou bem próximo ali ó rompeu e voltou para ter uma região mais abaixo vamos dar uma olhada e aí e eu não tenho né ó ó muito distante né mercado vem lá de cima então me rompeu e voltou a região ali então já invalidou essa região não tem o região de demanda ali para segurar o preço da a gasolina ali né porque a gente já pode excluir essa região que me rompeu eu preciso agora mapear e no caso outro e corte ou até pelo smart money então eu tive um voz de queda um voz de queda esse voz gerou um choque de alta depois não voltou e rompeu gerando um choque né veio invalidando para os topos anteriores tá então o mercado já tá querendo mostrar ali uma retomada dos preços tá então eu tenho que mapear possíveis pontos onde esse preço vai ter uma resistência vamos mapear aqui a gasolina dá até para operar no time frame menor depois tá dá para jogar no time frame menor ali então tá deixa eu ver aqui nessas regiões de tropos aqui não tem nenhuma região válida não tem região válida só vou ter uma região lá em cima e aqui ó ó e aqui é como se fosse um sweep de liquidez né pessoal se ele acelerar aqui ele estopa esses preços estão trabalhando ali especulando na venda né vamos trabalhar nesse range aqui no contexto macro no contexto micro aqui como ele fez um choque eu tenho uma região de fundo agora válida e eu tenho um gapzinho lá no fundo eu vou até dar um zoom para vocês verem ó e esse movimento aqui ó que ele fez um choque tem um gapzinho aqui de fundo aqui ó eu vou ficar de olho nele aqui nesse fundo tá eu tenho um gap secundário ali ó se eu não dá de cor aqui ó e eu tenho até aqui deixa eu tirar um pouquinho zoom só para poder ver que tá eu tenho um gap secundário aqui ó e também originou esse rompimento e eu tenho um gap secundário aqui eu não tenho duas barras de correção bem pronunciado não tenho duas barras de correção bem pronunciados fez o rompimento dessas máquinas mas eu também não tenho um gapinho aberto seria esperar um novo rompimento tá então aqui na gasolina tem duas opções eu posso observar como que ele vai chegar nesse movimento maior aqui macro tá dependendo como ele chegar posso jogar num 15 minutos para tentar pegar uma venda até de um tempo back aqui nesse movimento como você quer agora h4 uma barra da h4 que ele fizer de queda já te dá um trade no entrada dele ali muito bom tá ou tem que esperar ele fazer um novo contexto invalidar essa região e chama nova região e ele voltando nessa nova região a gente tem um contexto macro aí até comprando né se a gente consegue depois jogar para o entrada e lá um time frame menor e tentar pegar a gasolina tem bons movimentos aí pessoal e tem boa liquidez ó gasolina consigo trabalhar ela dependendo do horário do mercado a ser que o horário que o mercado ele fecha a liquidez né mas ó tem bastante que ele eu vou lá te aí tá é um mercado bem interessante ela tá trabalhando lá para frente tá então tem bastante movimento movimento é que dá para capturar vamos ver se a gente consegue nos 15 minutos aí montar um contexto entrar no time frame menor aí talvez até no 5 ou talvez até no 15 também costuma dar contexto bom aí da gasolina tá vamos ficar de olho aí para amanhã bom então últimos mas não tão irrelevantes a gente tem é sempre quinhentos é sempre quinhentos pessoal no gráfico de quatro quatro horas deixa eu diminuir aqui ó e tá próximo aqui ó inclusive ele tá vindo ali ó fechar um gap de topo histórico e atrás e ó ó e fechando o gap de topo histórico só eu tinha um gap aqui ó ó e quando ele tinha aqui ó tá marcado o topo o ponto de resistência importante vamos jogar lá para frente 2.024 eu vou jogar lá para frente um firmar aqui ó e vamos dar uma olhada lá no preço e nos dias atuais oi fevereiro março abril um maio junho eu vou ser um exemplo um chegou onde tocou olá 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 muito e eu tenho vários complementos e eu consigo ver boas regiões ainda para ser mapeado só de possibilidade de conta nada quatro tive ali um impulso grande ali para chegar não é tão interessante mas a gente consegue mapear a essa saída dessa lateralização aqui ó que ele sai da lateralização rompe ele deixou um meio de vizinho aberto ali no fundo ele deixou vários aqui né pessoal ali desse aqui ó me chamou desse aqui o envio deixando aqui ó vários gatos assim isso aqui ó o professor Oi boa tarde gente boa tarde boa tarde é como é que vai se preocupar para duplicar esse esse reto dessa marca tem um pontinho no meio aqui ó tá vendo ó quando você faz a marcação se segura o ponto clica nesse pontinho e arrasta ah tá beleza ai como se fosse um cupi cola é cheio de atalhozinho é então os atalhos próprios deles né é beleza obrigado tem contra o C contra o V é não tô tentando aqui não tá rindo aí tem vários pontos aqui aqui eu acho muito longe até para ele perder só se tivesse uma notícia muito bombástica aí a gente tem esses dois pontos aqui para estar trabalhando aqui até tem uma região correção pessoal mas eu não tenho duas barras de correção aqui claro assim né deixa eu ver aqui nessa pressa pretinha aqui ó e se dá um junto e aí E aí e a hora tem uma barra de correção tem duas barras de correção né fez o rompimento então aqui ó eu tenho voz válido aí eu tenho voz válido aqui ó e aqui é um voz válido se é um voz válido eu tenho um um gap válido ali também bom então eu tenho um gap válido eu tenho uma região de demanda válida aqui embaixo tá cuidado com essa região de cima aqui pessoal tá cuidado com essa região tá bem próximo do alvo lá né eu posso marcar para uma possível flipzone por exemplo né eu posso marcar essa região uma uma possível entrada de venda de flipzone mas aí que você faz para você não confundir tá que você faz ali eu não vejo compra tá pessoal isso é para ela de amarela por exemplo eu vou botar uma amarela mais clara que quando está tão chamativo você põe uma região ali que é para você ter atenção naquela região mas não é é para você comprar ali por enquanto tá então aqui a gente tem um contexto da sempre 500 para amanhã isso h4 tá sempre 500 dá até para trazer a com 60 minutos tentar pegar alguma coisa nos 60 minutos 15 minutos também interessante mas agora já perdeu liquidez na mercado fechando ó que eu tenho um pezinho que importante de 15 ó nessa região bem próximo ali do h4 né onde ele pode vir fazer um teste tem uma liquidez para ser capturado aqui ó vamos ver no overnight como que ele vem amanhã de manhã a gente dá uma analisada de novo eu não só mapeando o macro para amanhã de manhã quando a gente vir a gente só precisar fazer uma justiça em overnight ele de alguma movimentação que ocorreu e entender essa movimentação e a gente finalizar e os até que os até que a mesma coisa né pessoal então se eu for tirar o zoom do h4 ó topo histórico os até que romper no topo histórico então ele já não tem mais resistência nenhuma ele para estar trabalhando eu também que eu vou fazer vou trabalhar por enquanto até que ele rompa um fundo mas olha isso aqui pessoal só que não é liquidez linda ó a ser capturado cuidado com compras aí tá ótimo já tá esticado né eu tenho regiões só tenho duas barras de correção fez um rompimento eu tenho uma região em aberto aqui ó E aí eu vou trocar essa por isso que eu tô fazendo tudo pela que tive três tá pode ser que tem alguma diferença ali dependendo da corretora que você vai tá trabalhando alguém que pode ser no quendo de baixo ou pode não ter é aí tem que ficar de olho tá esse rompimento ele já fechou não tem barra de correção não tem mais de correção não tem mais de correção opa aqui 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 não tem barra de correção aqui eu tenho barra de correção e depois ele rompeu fez esse movimento né e ficaria mais bonito a região aqui ó e não tem região de oferta para marcar rompeu aqui por todas tá tipo tá em topo histórico eu posso até marcar outros gatos que eles têm aqui ó são gatos secundários e terciários que a gente fala né mas toma muito cuidado pessoal tá botando isso aqui baixo o chão de estado é isso aqui a gente tem esse mapeamento para amanhã deixa eu ajustar aqui o mas é que traz ele para frente aqui e deixar mapeado amanhã a gente vai olhando aí ativo curativo para ver o que que a gente espera né lembrando que aqui eu tenho uma lta vamos ver se na madrugada ali o mercado não ó tem uma lta aqui que para um ponto de liquidez né eu vou deixar marcar de deixa eu pegar aqui é um ponto de liquidez nessa região e vão ficar de olho aí tá pessoal então ativos analisados a gente analisou todos uma da quatro mapeou os pontos de interesse tá então amanhã a gente vai abrir o mercado vai olhar de manhã cedo como que foi o overnight nesses ativos tá como que foi overnight a gente dá uma um ajustezinho nessa análise e mapeia e ver quais são os melhores tá para a gente estar operando no dia ali para gente ver através de mapear notícia relevante no dia e para os ativos ali que a gente vai operar amanhã alguma dúvida pessoal com alguma análise que a gente fez não dúvida não é só conseguiu gravar a aula tá gravado tá gravado vou postar no YouTube agora tá tranquilo cheguei atrasado aqui tá bom obrigado de nada pessoal vamos descansar todos e amanhã a gente tem a live pela E aí e aí e